E por falar em confiança, vamos conhecer mais um título, o título mais antigo de Nossa Senhora. Estou falando de Nossa Senhora do Pilar, uma devoção que começou lá na Espanha. E nós vamos saber mais dessa devoção com a Ana Luísa Abreu. Vamos acompanhar. Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Segundo a tradição, o título de Nossa Senhora do Pilar tem origem há quase dois mil anos, sendo considerado um dos mais antigos. É na cidade de Zaragoza, na Espanha, que tudo começa. O padre Adilson Luiz, reitor da Basílica de Nossa Senhora do Pilar, de ouro preto em Minas Gerais, conta que a representação do ícone, em meio à difusão do cristianismo na Europa, trouxe muito conforto em meio às tribulações e aflições. Ela vem como um pilar mesmo, o sustento, a força. E ela está como esteve de pé junto à cruz do seu filho, no Calvário. Ela também se coloca de pé ali no pilar de luz, que traz esta força. Então, o ícone de Nossa Senhora do Pilar vem assim, com esta grande coluna. É uma grande coluna, em alguns lugares é menor, em outros é maior. A Virgem Maria, quando ainda morava neste mundo, antes de subir aos céus, de corpo e alma, foi ao encontro do apóstolo São Tiago, às margens do rio Ebro, local onde ele pregava o Evangelho. Esta é uma das primeiras manifestações de Nossa Senhora. Tiago invocou Maria com fé, clamando por socorro e proteção. Diante de tamanha honra pela aparição da rainha e inundado com tamanho amor, o discípulo construiu, junto com os outros discípulos, uma capela no mesmo lugar do encontro, colocando o pilar na parte de cima do altar, para ficar voltado para o rio Ebro. Ao longo dos séculos, após passar por inúmeras reconstruções e ampliações, hoje ela se tornou a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, referência no mundo. O culto à Nossa Senhora do Pilar é universal, é ela que nos sustenta, assim como uma rocha firme, é por intercessão da mãe que nos tornamos mais fiéis. A casa precisa ter a base, o sustento, a coluna, os pilares. Então, quando a gente pensa em Nossa Senhora do Pilar, a gente pensa nisso, na base. E a rocha firme que é Jesus, ela nos traz Jesus, que é o nosso Salvador. Como canta, como o Padre Zezinho canta e outros também, Maria não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus nesse mundo, ninguém foi maior. Então, ela é a criatura perfeita, porque maculada a conceição, concebida sem o pecado das origens, sem o pecado original. Então, ela é a nossa mãe, ela nos sustenta, ela nos traz o grande pilar que é Jesus. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Pilar teve impulso no final do século XVII e hoje está presente principalmente no interior de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, sendo trazida para a cidade de Ouro Preto pelos bandeirantes paulistas. Originalmente, o ícone foi entronizado em uma capelinha de madeira itaipa, erguida a partir de 1696. Passados muitos anos, essa capela deu lugar a uma igreja maior e moderna. Em 2013, a igreja de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto completou 300 anos e recebeu o título de Basílica Menor, em função de sua importância artística, cultural e arquitetônica. Uma grande participação aqui, graças a Deus, devocional, dos fiéis. É bonito aqui, também pelo modo como a igreja é construída, a sua arte, cultura, patrimônio mesmo de arte, de cultura e de fé. O grande tesouro, o maior ouro nosso é a fé. Isso sem sobra de vida. A coroação à Nossa Senhora do Pilar em Minas Gerais é muito forte, principalmente nos 31 dias de maio, que é o mês dedicado à Nossa Mãe Maria. Mas é uma experiência bonita de louvor a Deus, de reconhecimento de que ela é Nossa Mãe Rainha. Rainha porque é servidora, porque cuida de nós, porque intercede por nós, porque nos ajuda, porque é modelo de discípula e missionária. Então, Nossa Senhora do Pilar. Sous-titrage Société Radio-Canada